A semana inteira foi assim. Joga Wagner Love com Romero. Nenhuma pista por enquanto. A gente precisa jogar, a gente jogou sábado, ganhamos, precisa jogar sábado e precisamos ganhar mais uma vez. E se precisa, dá um jeito. E a gente tem Wagner Love e a gente tem Romero. E não é à toa que a diretoria só fala em reforços para o ataque. Sem Sheik, que se despede no sábado, Tite sofre com poucas opções. A gente passa por um momento de reformulação. E nesse processo se envolve saída e chegada de atletas. É claro que a gente precisa de reforços para nos ajudar. E se for nesse intuito, é bem-vindo em qualquer clube e não é diferente com a gente. Se for para nos ajudar, serão muito bem-vindos. Surge um problema físico de última hora. Christian, novo titular do meio de campo, sentiu o calcanhar direito, deixou o treinamento e pode não jogar. Se isso acontecer, um problema para o treinador, Tite terá que apostar num atleta que está de saída. O rosto fechado mostra a preocupação de Christian com a contusão. Sobrou então para Ralf, fora dos planos do clube e com propostas para sair. Quem passou por essa polêmica recentemente, sabe o que o companheiro está sentindo. Não interfere em mim, que sou um jovem e muito menos nele, que é um cara já multicampeão e com a experiência e com a idade que tem. Mas é uma situação ruim. É uma situação ruim você ter que falar sobre isso. Porque 90% do que se fala é mentira. E isso é muito ruim. Você ter que responder sobre o que não existe. Sobre especulação, sobre conversa. Um fala uma coisa, outro fala outra e sempre você tem que vir aqui e... Ah, não é isso, não é isso. É uma situação ruim, mas não atrapalha. Sobre isso... Porque 90% do que se fala é mentira. E isso é muito ruim. E você ter que responder sobre o que não existe. Sobre especulação, sobre conversa. Um fala uma coisa, outro fala outra e sempre você tem que vir aqui e... Ah, não é isso, não é isso. É uma situação ruim, mas não atrapalha. Especulações à parte, o que é fato. O Corinthians não perde para o Internacional em São Paulo há seis anos. Tabu, mas homenagem para o ídolo que vai embora e no meio de tudo isso um jogo grande de campeonato. Tite sabe que precisa separar as coisas por aqui.